A paz do Senhor Jesus tem uma palavra de Deus para te entregar nesse momento. Uma conquista vai chegar na tua mão. E Deus mandou te avisar, porque após essa conquista chegar na tua mão, tem algo que vai mudar. Existe algo que está acontecendo e está permitindo, permitindo que essa conquista chegue na tua mão. Tu vai saber do que se trata essa conquista e tu vai saber o que vai acontecer após essa conquista. Porque Deus te trouxe até aqui hoje, o que você precisa saber. Tem algo acontecendo e Deus manda te revelar com pressa. Aquilo que os teus olhos não conseguem ver, o Espírito Santo de Deus está mandando te revelar. Ainda sou Deus que faço cessar as guerras. Quebro o arco, despedaço a lança. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Te mostrarei que eu serei exaltado na terra. Te mostrarei que eu serei exaltado nos céus. Serei exaltado na situação. Serei exaltado nessa causa, diz o Senhor. Tudo vai acontecer e é para a manifestação da glória de Deus. Você sabia que essa conquista, que Deus me mostrou chegando na tua mão, é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. É para o nome do Senhor ser exaltado em tua vida. O nome do Senhor vai ser exaltado no meio da tua família. Vai ser exaltado em tua casa. A conquista é para a glória de Deus. Deus falou aqui comigo, eita Deus de mistério. que tem uma muralha em tua vida, uma barreira, que vai ceder. Eu não sei qual é a luta que tu enfrenta aí. Mas tem uma luta que tu está enfrentando. Que vai acabar. Porque Deus me mostrou a queda da muralha. Deus falou aqui hoje comigo dentro de uma palavra e Ele me mostrou. Que através da queda dessa muralha, a conquista vai chegar na tua mão. A conquista vai chegar na tua mão. E é a conquista de algo que você quer receber. É algo que você pretende. Tem algo aí que você pretende. Não sei o que é que você pretende. Mas o que você está pretendendo, você está, eita Deus, buscando. O que você pretende aí, você está correndo atrás. O que você pretende aí, você está insistindo com Deus para receber. Tem coisas aí que você está buscando em oração. E tem coisas aí que você está buscando com as obras das tuas mãos. Eu vejo você se esforçando para algo. Mas você não tem visto o resultado. Você não tem conquistado. E Deus falou assim comigo. Um, eita Deus. Um resultado de uma conquista. Uma conquista muito grande, filha. Eu estou para colocar na mão de alguém, meu Deus. Eu vejo, eita Deus, um grito de alegria. Um brado de vitória. Eu vejo um louvor. Vozes alteradas, mas é de alegria. É assim. Ai, que bom, meu Deus. Finalmente, alguma coisa desse tipo. Gratidão. Eu vejo um grito, um brado. Mas é coisas assim. De alegria. Não é grito de tristeza. De gritos contrários, não. É grito de alegria. E Deus falou assim. Olha, filha. Vai ter um brado de vitória no cenário. Isso, filha, é a conquista. Você vai, filha, falar para alguém. Que está lutando por um negócio. Que está insistindo em algo. Que está, eita Deus de mistério, se esforçando. Eita Deus. Insistindo em oração. Insistindo com as obras das mãos. Fazendo alguma coisa. Tem alguém na espera. Tem alguém no aguardo. Deus falou assim. Eu estou, por esses dias, colocando na tua mão. Uma conquista. Que tu vai dar um brado de vitória aí dentro desse lugar. Eita Deus de mistério. Levanta aí a tua mão. E já me deixa liberar a palavra que Deus está mandando para liberar sobre a tua vida. Eita Deus. A tua vida vai passar por uma mudança. Porque tu vai conquistar aquilo que tu pretende receber. Eita Deus. Deus está confirmando assim. Não precisa mais buscar. Não precisa mais se inquietar. Não precisa mais se entristecer. Porque eu já te entreguei. Eu já liberei. Diz o Senhor. Pode esperar. Pode comemorar aí do outro lado. Tu já pode se alegrar aqui hoje. Deus manda dizer para ti. Ei. Eu não te trouxe até aqui por acaso não. Eu te trouxe aqui para confirmar. Eu não te trouxe aqui por acaso não. Eu te trouxe aqui para te revelar. Eu te trouxe aqui para te dizer. Eu te trouxe aqui para te mostrar. Que eu sou o Deus que é por esses dias. Vou confirmar a conquista na palma. Eita Deus. Dá a tua mão aí dentro desse lugar. Tu crê nessa palavra? Se tu crê declara aí abaixo dos comentários. Deus está confirmando a minha conquista. Eu recebo essa conquista. Declara aí. Deus está confirmando a minha conquista. E eu recebo. Eita Deus. Essa conquista. Declara aí. A conquista. Deus falou aqui. A conquista. Deus falou assim. Filha. O meu povo. Meu Deus. O meu povo. Não caminha em círculos por muito tempo. Mas o meu povo. Eita Deus. Que caminhou em círculos até aqui. Eita Deus de mistério. Vai ver algo mudar. Meu Deus. Eu vejo alguém que chegou até aqui. Que tu tem sentido. Como se tu tivesse caminhado em círculos. É como se tu tivesse caminhando. E tu não tem visto o resultado de nada. É como se tu tivesse andando. E não. Eita Deus. Tu não tivesse vendo nada mudar. E é como se. Eita Deus. O círculo. Fosse cortado. Tu não vai mais caminhar em círculo não. O caminho que te dá acesso a voltar para o mesmo lugar. Vai ser interrompido. E tu vai poder andar. Tu vai poder avançar. Deus mandou dizer hoje aqui. Ei. Tu não vai mais caminhar em círculos. Você não vai mais caminhar em círculos. E você vai dar esse brado de vitória. Quando você ficar sabendo. Que agora as coisas vão andar. Quando você ficar sabendo. Que agora. Eita Deus. Tu vai avançar. Deus falou assim para mim. Filha. Chegou o tempo de alguém romper. E eu estou descendo no cenário. E batendo na porta de alguém para entregar. Eita Deus de mistério. Hoje Deus está te visitando. Batendo na tua porta. E entregando a liberação do tempo de romper. Recebe aí do outro lado. Chegou o tempo de romper em tua vida. E Deus mandou te entregar aqui essa palavra. Deus manda te dizer assim. Tu vai romper por esses dias. Recebe essa palavra. Declara nos comentários. Eu recebo. Eu vou romper. Declara aí. Eu recebo. Eu vou romper. Tu vai romper um milagre tão grande. Que é algo aí. Que tu não está mais conseguindo nem crer. Tu vai romper de forma tão sobrenatural. Meu Deus. Que é tu vai tomar posse. De algo grande. Que é tu vai administrar. Meu Deus. Deus vai colocar na tua mão. Um negócio grande. É uma conquista grande. E tu vai administrar essa conquista. Essa conquista vai trazer refúgio para o teu coração. Essa conquista do que tu tem lutado. Do que tu tem buscado. Vai ser. Eita Deus. O ponto de partida. Para uma grande obra de Deus em tua vida. Uma grande obra de Deus. Eita Deus. Vai ser confirmada em tua vida. E as bênçãos começam por aqui. Deus falou assim comigo. Filha. Isso é só o início. Isso é só o começo. Diga para alguém que vai crescer. Meu Deus. Diga para alguém que vai prosperar. Diga para alguém. Eita Deus de mistério. Que eu vou dar continuidade. Que eu vou dar crescimento. Que eu vou dar. Eita Deus de mistério. Conhecimento. Diga para alguém. Que os quatro cantos de um cenário. Vai ser pequeno. Para a grandiosidade do que eu vou fazer. Tem pessoas que estão me ouvindo aqui hoje. Que esse cenário que tu está agora. Não vai nem te caber. Por causa do que Deus vai fazer. Deus vai até mudar. Deus vai até te levar para um lugar maior. Deus vai até te. Eita Deus te conduzir. Para um novo estado. Porque o lugar que tu está é pequeno demais. Não comporta. Não comporta. O que Deus vai fazer em tua vida. Não comporta o crescimento de Deus na tua vida. O lugar que tu está. Não comporta. Porque é o que Deus está para te entregar. Vai. Eita Deus. Crescer muito. Sabe o que Deus me revela aqui? Sabe quando você. Eita Deus. Coloca. Um bolo. Muito fermento em um bolo. E você coloca ele no forno. E de repente ele começa a subir. Subir tanto. Subir tanto. Que você diz assim. Ai meu Deus. Será que vai transbordar da forma? Ai meu Deus. Será que vai? E você fica com aquela preocupação. De onde é que isso vai dar. Porque está crescendo muito. Eu vejo alguém aqui. Que vai entrar com uma preocupação. Mas é uma preocupação boa. Dizer assim. Meu Deus. Está crescendo muito. Está. Eita Deus de mistério. Está evoluindo muito. E eu preciso. Manter uma estrutura. Eu preciso prover uma estrutura. Para que isso. Eita Deus. Se apoie em outro lugar. Eu vejo. Tu tendo que sair de um lugar. Porque está pequeno demais. Para o que Deus está fazendo. Prepare-se. Deus manda dizer para ti. Que vai haver um crescimento. Deus manda dizer para ti. Que ele vai prosperar um negócio aí. E ele vai confirmar isso. Com essa conquista. Que é só o começo. A primeira coisa que tu vai receber. Por esses dias. É uma conquista. E essa conquista. Ela vem como sinal de Deus. Sobre a abertura do teu caminho. Deus está abrindo. O caminho que está fechado. Deus está abrindo. Um caminho que está fechado. Deus me revelou aqui hoje. Deus me fazia lembrar. Quando eu estava. Eita Deus. Orando. Deus me fazia lembrar. Que o povo de Israel. Pretendia. Entrar. Pretendia. Entrar em Jericó. Mas eles tinham que caminhar em círculos. Deus dá uma ordem para eles. Que era para eles ficarem. Rodeando a cidade. Todo dia. Eles davam uma volta na cidade. Todo dia. Eles faziam a mesma coisa. Só que. O que eles pretendiam. Não acontecia. As muralhas de Jericó. Estavam. Firmes. Os portões. Estavam. Fechados. Muralhas de pé. Barreiras. Impedindo o acesso do povo. A romper. Impedindo a conquista. Do povo. Tu está entendendo. Tem coisas aí. Que tu vê como muralhas. Que tem impedido tu conquistar. Que tem impedido tu romper. Só que acontece algo. Enquanto o povo estava dando voltas em torno da cidade. Como Deus tinha determinado. Que o povo não ia continuar ali dando voltas não. Acontece algo no meio das voltas. Eita Deus. Aliás. No final das voltas que o povo dá. No final. Na sétima volta que o povo dá. Tem algo que acontece. E o que acontece. É que as muralhas. Vêm ao chão. As muralhas. Caem. E Josué fala assim para o povo. Gritem. Eita Deus. Gritem. Pode gritar. Não precisa mais se calar. Não precisa mais engolir em seco. Não precisa mais continuar. Eita Deus. Reprimindo o que está sentindo. Grite. Grite. Grite porque Deus tem nos dado a cidade. Eita Deus do mistério. Josué diz para o povo. Ei. Podem gritar. Porque a cidade é nossa. Podem gritar. Porque Deus já nos entregou a cidade. Tu está entendendo? Ter vibrado de vitória. Diante de uma conquista. Que Deus entrega na mão do. Eita Deus do mistério. Na palma da mão do povo de Israel. Deus já tinha dito para o povo que ia dar. Deus já tinha dito para o povo que ia fazer. Só que o povo estava. Eita Deus. Caminhando em torno da cidade. E o povo não estava vendo nada acontecer. Parecia até ser perda de tempo. Parecia até que o povo estava dando voltas em vão. Quantas vezes tu tem olhado aí para a situação e tu diz. Meu Deus. Até está parecendo que eu estou lutando em vão. Até está parecendo que eu estou. Eita Deus do mistério. Caminhando em círculos. Até está parecendo que nada vai acontecer. Deus manda dizer para você. Dentro desse negócio que tu não está vendo nada acontecer. Que tu não viu ainda resultado. Te prepara. Eita Deus. Estou para gerar uma grande obra. Eu vou crescer esse negócio. Diz o Senhor. Eita Deus. Eu vou ampliar. Meu Deus. Eu vou ampliar. O espaço vai ser pequeno porque não vai caber. O espaço vai ser minúsculo. Porque eita Deus. O que eu preparei é muito grande. O que eu preparei. Eita Deus do mistério. Vai te surpreender neste lugar. Diz o Senhor. Tu crê que tu vai ser surpreendido por esses dias com o que Deus vai fazer aí. Prepare-se. Deus me trouxe aqui para mandar você preparar o ambiente. Sabe como preparar o ambiente. Sabe como preparar o ambiente. Em oração. Em silêncio. Não conta para ninguém o que Deus vai fazer aí. Porque a conquista é muito grande. E quando tu começar a receber os primeiros sinais. Eita Deus de mudança. Tu vai querer até dizer. Tu vai querer até falar. Eita Deus de mistério. E Deus falou assim. Ei. Pode gritar. Pode gritar. O tempo de tu ficar em silêncio é só esses dias. Antes de tu ver acontecer. Mas depois que tu ver. Tu pode gritar. Eita Deus de mistério. Mas agora o momento é de silêncio. Sabe o que é que aconteceu? Lá. Ao redor das muralhas de Jericó. Deus tinha dito para o povo de Israel. Que era para eles se calarem. Ficar em silêncio. Os dias têm sido. Eita Deus. Difíceis. E Deus está dizendo assim. Fique em silêncio. Nesses dias difíceis. Fique em silêncio. Nesses dias difíceis. Não revir. Eita Deus. Se calem. Fique. Eita Deus. Diante do problema. Em silêncio. Em silêncio. Porque tem coisas que o inferno está querendo. Bagunçar tudo. Por isso que o vento tem soprado forte aí. E Deus está dizendo. Fique em silêncio. Totalmente sereno. E tão somente. Eita Deus. Tão somente. Veja. O que vou eu fazer. A Bíblia vai nos dizer que o povo grita. Mas antes o povo precisou ficar em silêncio. Deus manda te dizer assim. Por esses dias tu vai ter que permanecer em silêncio. Mas está chegando o dia que tu vai gritar de alegria. Está chegando o dia que tu vai colocar para fora tudo que está guardado aí. Eita Deus de mistério. Quantas vezes tu quis falar. Quantas vezes tu quis dizer. Quantas vezes tu quis falar a realidade para pessoas. Quantas vezes Deus manda te dizer. E tu não vai mais ser cativo de ninguém em nenhuma situação. Está chegando o dia de tu falar. E quando tu abrir a boca. Eita Deus. Tu não vai estar mais na condição de humilhada. Nem de humilhado. Quando tu abrir a boca. Tu não vai mais estar na condição de derrotada. Nem de derrotado. Tu vai estar em uma condição. Tu vai poder abrir a boca. Tu vai poder despejar. Eita Deus de mistério. Tudo que tu queria dizer há muito tempo. Tu não pode dizer. Porque tem pessoas aí que tem que ouvir uma verdade. Eita Deus. Que está entalada na tua garganta. Eita Deus. Deus manda dizer para você. A verdade tu vai ouvir. Eita Deus. Tu vai dizer. E preocupa não. Quando tu der esse brado de vitória. Eita Deus de mistério. Eu estou abrindo o caminho de acesso para tu romper. E depois que eu abro o caminho de acesso. Eita Deus de mistério. Nada pode atrapalhar. Nada pode bloquear. Nada pode abafar. Aquilo que eu vou querer mostrar. Meu Deus. Aquilo que eu vou querer. Eita Deus de mistério. Fazer crescer. Ninguém vai poder. Eita Deus. Interferir. Nem colocar a mão no meio. Para tentar atrapalhar. Não. Aquilo que eu quero mostrar. Eu mostro. Diz o Senhor. Aquilo que eu quero fazer crescer. Eu faço. E nada. Nem ninguém vai impedir. Eita Deus. Deus manda dizer para você. Está chegando um crescimento. E você vai se alegrar. E esse crescimento vem após essa conquista. Esse crescimento vem após essa conquista. Porque. Eita Deus. As muralhas. Significa impedimento. Tem impedimentos aí em tua vida. Que Deus manda dizer que estão. Eita Deus. Caindo hoje. Deus está entrando dentro do cenário hoje. E derrubando. Meu Deus. Derrubando. O que é contrário. O que não vem de Deus. O que não vem. Eita Deus. Da parte de Deus. Tem algo que Deus está tirando do teu cenário. Eu vejo algo estranho. Algo estranho. Que serve como muralha. E está aí tentando atrapalhar. Deus manda te dizer. Isso. Eu estou. Eita Deus. Jogando por terra. Não te preocupa. Com o desenrolar da história. Porque Deus manda dizer para ti. Que ele está desenrolando tudo. E tu não vai ter que se preocupar com nada. Tu só vai ter que por esses dias sossegar e receber. Meu Deus. Tu só vai ter que por esses dias sossegar e tomar posse. Porque a conquista já é tua. Porque a conquista já é tua. A vitória já está confirmada. E algo aí. Que tu está. Eita Deus lutando. Tu vai receber. Tu vai parar de lutar. Porque tu vai receber. Aquilo que vai encerrar a tua luta. Aí dentro desse lugar. Não queira mais. Meu Deus. Não queira mais. Se deixar levar. Pela afronta do adversário. Que tem trabalhado. Para te inquietar. Porque Deus manda te dizer. Que não tem mais motivos. Para você se inquietar. Ele está trazendo paz. Para o teu coração. Ele está trazendo paz. Para os teus dias. Por esses dias. A conquista vai chegar. Vai mudar a tua vida. Vai mudar a tua história. E dentro desse lugar. E tu vai cantar a vitória. Eu vejo tu compartilhando. Meu Deus. Um grande testemunho. Tu vai compartilhar um testemunho. Porque o que Deus está fazendo descer. A bênção que Deus está fazendo descer. Sobre a tua cabeça. É algo muito grandioso. Eu vejo o teu testemunho sendo contado. E você. Eita. Deus. Sem entender. A grandiosidade. Do que Deus fez. É algo que somente Deus. Para fazer. É algo que somente Deus. Para mudar. Mas Deus manda dizer para ti. A conquista já é tua. Pode comemorar. Porque. Eita. Deus. Está sendo liberada. No dia de hoje. E agora é questão de dias. Para se manifestar. Se materializar. Aí. Onde você está. Amém. Ah. Os irmãos chegaram até o fim do vídeo. Não esquece. Que toda meia noite aqui na minha casa tem um clamor. E esse clamor. É em prol dos irmãos. Que deixam seus pedidos de oração nos comentários dos vídeos. Todos os dias eu falo isso. Mas eu repito todos os dias. Porque todo dia tem inscritos novos chegando no canal. E eles precisam saber do que nós estamos fazendo aqui. Como obra do Senhor. Nós fazemos a obra. E inclui na obra orar pela tua vida. Orar pela tua casa. Interceder pela tua família. Então. Não sai do vídeo sem deixar o teu pedido de oração. Aí abaixo nos comentários. Porque quando a gente orar à meia noite. A gente pedir para Deus visitar os irmãos. E os pedidos de oração. Deus vai alcançar a tua casa. Deus vai alcançar você. Com a resposta. Através do nosso clamor. Através das nossas intercessões. Amém. Deus te abençoe. Sei.